Mudando d'água pro vinho, e qual foi a cena que você ficou rindo e você não conseguia decorar, porque, pô, às vezes tem umas cenas que a gente, pô, dá aquele ataque de riso, e de repente é um puta de um ator que você fala, o que que eu tô fazendo aqui na minha vida, você não consegue mais falar o bagulho. Eu tenho algumas. Porra, meu irmão, é horrível, isso... Eu tenho algumas. Ei, conta uma aí pra gente aí com uma pessoa bem... Eu tenho algumas. Que tu falou, pô, que situação... Conta, conta, vai. Dá um ataque de riso, né, cara, você, pô... Cara, eu tava com o Giannichini, e a gente fazia a tal da novela, e ele fazia um modelo, eu fazia uma modelo, e a gente fazia uma cena que a gente tava num estúdio fotográfico fazendo um ensaio fotográfico, essa era a cena. E aí a gente fotografava, 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 e aí tinha um determinado momento em que rolava um texto. Corta, deixa eu voltar um pouquinho atrás pra explicar o que acontece. E aí, como a gente já tinha feito algumas cenas assim, tinha sempre que mudar o cabelo e a maquiagem pra ficar evidente que era um ensaio fotográfico, e o ensaio fotográfico tinha que estar diferente do ensaio anterior, bababá, bebê, bebê. E aí o cabeleireiro tava batendo papo, e não sei o quê, quando terminou que eu olhei pro espelho e falei, ô, fulano, o que que é isso, cara? Aí eu comecei a rir, comecei a rir, mas tava muito ruim. Ele fez duas marias chiquinhas. Uma assim, abaixo da orelha, outra acima da orelha. Um negócio horroroso, juro, juro. E eu falava, o que porra é essa, cara? O que que é isso? Não dá, vou mudar. Só que eu ria tanto que ele não me levava a sério, e não dava tempo. E aí entrou o Johnny Keane. O Johnny Keane olhou e falou, o que é isso? Eu falei, o que que é isso? Aí ninguém conseguia mais fazer a sério. Eu falei pra ele, Johnny, deixa eu te apresentar. Esse aqui é meu cabeleireiro, Mr. Pombo. Ele cagou na minha cabeça. Olha isso. Aí a gente ficou rindo, rindo, rindo. Aí beleza, é meu cabeleireiro, Mr. Pombo. Ele Mr. Pombo. Cagou na minha cabeça, olha isso. Aí ninguém conseguia mais fazer mais nada. Não, não, aí beleza. Aí chamaram a gente pra gravar. Aí a gente foi gravar. Aí eu tô com aquele cabelo. Puta, mano. Feito pelo Mr. Pombo. Ele não tirou mais a cabeça. Feito pelo Mr. Pombo. E a cena era o seguinte. Aí a cena era o seguinte. A gente tava fotografando não sei o quê. Aí o fotógrafo, o ator que fazia o fotógrafo falava assim. Valentina, você não tá bem, né? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Eu falava, desculpa, hoje eu tô meio distraída. Aí a gente tentava fotografar. Aí dava mais uns dois minutos o fotógrafo, o ator que era o fotógrafo falava assim. É, não, gente, vamos parar, vamos parar. Não tá dando, não tá dando. Cinco minutos. Quinze minutos de intervalo. Vamos parar. Aí o ator que fazia, né? O fotógrafo saía meio puto. Não. O Genequine era o modelo que tava fotografando comigo. Aí ia embora. E ficava um climão horrível. Tipo, o fotógrafo, né? Saiu de cena porque a modelo não tá performando. Aí chegava o Genequine pra mim e falava assim. Então, Valentina, você não tá legal, né? O que que tá acontecendo? Tu sabe que é povo. O que que tá acontecendo? E qual é a tua fala? Eu falava, eu não sei. Eu tô com alguma coisa na cabeça. E tu não conseguia falar a tua fala? Tu não conseguia falar a tua fala? Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Eu tô com alguma coisa na cabeça. Eu me estupro. Eu me estupro. Não, essa situação... Mas essa do me estupro. E aí, cara, a gente riu, 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 riu. A gente não conseguia. Era a última cena nossa pra gente ir embora. A gente não conseguia. A equipe toda tava rindo. O diretor tava rindo. Mas chegou num ponto inscultentável. Que ninguém mais achou graça. Só a gente. A gente não conseguia parar. Isso acontece. Porque a piada foi entre vocês. É horrível, cara. Não, aí o que que aconteceu? Acabou a luz do Projac. Deu um blackout que não entrou o gerador. E aí, perdão, aí ficou horrível. Porque a gente queria ir embora. A gente teve que esperar um tempo. Até nunca vi o gerador do Projac. É, não... E aí, demorou pra entrar. E a gente ficou com cara de bunda. Olhando um pacador. Tipo, a gente podia ter feito a cena. A gente já tá indo embora, né? Porra, bicho. E aí, quando voltou a luz. Que foi maravilhoso. Acho que foi uma providência divina. A gente estava super sério. A gente conseguiu fazer a cena. Mas é complicado, né? Tchau, tchau.